Deus. Rapazes, Senhor Jesus Cristo, amados, vamos abrir a Bíblia em 1ª Crônicas 29, 18, estamos na parte 10. Hoje a parte 10, o tema, o bom combate da fé. Sabemos que é uma batalha espiritual, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas principados e potestades que lutam tentando colocar dados na mente. E esses dados inflamados na mente querem nos levar ao que? A preocupação, a mágoa, ao desânimo, à impureza. Então, são tentativas do inimigo de nos tirar do foco. O Senhor diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, mas buscai o reino de Deus e a justiça. Então, o trabalho do Espírito é um trabalho muito claro e nítido, que é o Espírito, ele usa a palavra para nos trazer de volta a lucidez. Então, a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. O que é a fé? A fé é conseguir ver as coisas como Deus vê. Porque no povo deserto não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Deus permitiu uma prova, um teste, para ele mostrar a fidelidade dele e aumentar a comunhão com o povo. Então, havia uma necessidade, o povo clamaria a Deus, Deus mostraria a sua provisão e o povo dizia, puxa, como Deus é bom, como Deus é fiel e adoraria a Deus e a comunhão estaria feita. Mas, cada novo teste, eles olhavam para os problemas, olhavam para as lutas, olhavam para os gigantes e reclamavam e desanimavam. Só Moisés clamava ao Senhor e o Senhor intervia por misericórdia ali e foi assim até que o povo todo foi destruído. Porque eles teimavam em se preocupar a cada novo desafio, teimavam em reclamar em cada novo desafio. Esse é o natural. O natural, desde a queda, é nós estarmos atentos ao problema e não à presença do Senhor. Quando o Adão e Eva escolheram o hábito do conhecimento do bem e do mal, que seus olhos físicos foram abertos e seu espírito foi morto, o homem que tinha aquela comunhão na viração do dia e percebia o Senhor, e o Senhor era real para eles, Agora o Senhor passou a ser algo distante, insensível, alguém que não se importa e que não ouve. E o problema é real, o problema é grande, o problema está aqui, o que eu faço? Estou em perigo, estou em desafio. Agora, o Espírito quer nos trazer de volta. E se arrepender-se e converter-se, se voltar-se, é um milagre produzido do Espírito através da palavra. Eu quero falar do bom combate da fé, como é que o Espírito, através da palavra, nos faz voltar à lucidez. A lucidez é, estamos assentados com Cristo nas ciências celestiais. Entre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Deus tem condição de nos guiar em triunfo sempre. Deus é maior que todos os nossos problemas. Jesus na cruz já venceu e resolveu todos os nossos problemas. Nós, em Cristo, temos a condição de fazer as mesmas obras e maiores. Quer dizer, quando Paulo orou lá em Efésios, capítulo 1, do 16 ao 19, ele não orou dizendo, Pai, abençoa eles. Porque lá no versículo 3, ele diz que Deus já abençoou toda sorte de bênçãos. A oração de Paulo é Senhor, abre os olhos deles, para que eles saibam quem eles são em Cristo, o que eles têm em Cristo, o que eles podem em Cristo. Está encoberto pelo véu da carne. Pode dar anos e anos na igreja. Mas há um véu na carne. Em 2 Coríntios 3, 16 ao 18, quando alguém se converte, se volta de coração ao Senhor, esse véu é tirado. E aí, conforme você vai contemplando e meditando, você vai se transformando naquilo. Não que você vá se transformando a nível de caráter, de natureza, porque na cruz Jesus nos fez novas criaturas. Ele nos fará ser o que nós já somos. Porque é como o povo no deserto, eles se viam como gafanhoto, mas o Senhor os via como príncipes. Então, como Deus nos vê? Só o Espírito tem o poder de operar através da palavra e nos levar à dimensão da verdade. Olha só, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Lá em João 6, 63, diz que a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, essa palavra, ela tem condição de nos levar para a dimensão do Espírito. Ou seja, do ponto de vista do Espírito. A palavra de Deus, ela é regiões celestiais. Quando você está na dimensão da fé, você está nas regiões celestiais. Ali, assentado nas regiões celestiais e tendo domínio nas regiões celestiais. Vamos ver como isso se processa. É 1 Crônicas 29, 18, diz assim. Senhor Deus de Abraão, 1 Crônicas 29, 18. Aqui, a oração, muito clara, é esta. Havia uma oração de ação de graças para a construção do templo e Davi estava orando. Senhor, somente o Senhor pode conservar a nossa mente lúcida. Somente o Senhor pode nos conservar animados, bem dispostos. Somente o Senhor pode nos conservar a nossa mente, nosso coração, alegre e confiando no Senhor. Isso é um milagre, amados. O Deus que nos salva, aquele que nos salvou, que começou a obra, é aquele que conclui. Não podemos pensar que pelo esforço e pelo desespero nós vamos mudar alguma coisa. Há muita coisa a ser mudada em nós, mas aquele que começou a boa obra, é que vai concluir. Como? Se nós formos salvos pela fé, nós somos santificados também através da fé. Então a operação é toda, do começo ao fim do Espírito. Não podemos mudar o método, não podemos estar no desespero. Se há muita coisa a ser mudada, isso não vai ser mudado como? Preocupação, nervosismo, irritação, briga. Quando as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a achar um pódio expiatório e copar esse, copar aquele, brigar e ficar nervoso. É assim. Essas são armas de Saul, armadura de Saul. O que nós vemos é que o justo viverá pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Então o método de Deus é o método milagroso. E ele está oculto, é o maná escondido. O que significa? A saída para os nossos problemas está em continuar confiando no Senhor. Só que o inimigo vai procurar todas as maneiras que nós usemos outras saídas, né? Beco sem saída, né? Preocupação, nervosismo, irritação, se esforçar na carne, se culpar. São becos sem saídas. Agora, o trabalho do Espírito, né? O trabalho da carne é nos afastar de Deus. O trabalho do Espírito é nos trazer de volta. É nos trazer de volta. É nos trazer de volta. É ter seu trabalho do Espírito Santo. E como ele faz isso? Vamos ver. Então ele, o Espírito Santo, ele tem essa condição. Olha só. Eclesiastes, se você puder abrir tua Bíblia, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, o Espírito Santo, ele opera através da nossa dependência da graça. Não adianta você se esforçar na carne, peça ânimo sobrenatural. Sabe como é que Deus gera ânimo sobrenatural? Eu vou falar sobre isso hoje. De forma breve. Como Deus pode nos manter motivados, animados e confiando? Porque isso é produzido por Ele. Nós pedimos, mas é Ele que opera. Ele que opera em nós o querer efetuar. Precisamos compreender isso. Se nós queremos fazer as veias de Deus, né? Tentar ser Deus é muito difícil. É muito difícil tentar ser Deus. Aqui em Eclesiastes 10, 10 diz assim. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então a pessoa bem-intencionada, mas mal equipada, ela vai só se estressar. Ele está falando aqui, se o machado estiver cego, não adianta você colocar ele na árvore, que ele não vai cortar, porque ele não está afiado. Ele diz aqui, a inteligência dá mais resultado que o esforço. Tem gente se esforçando para santificar a sua vida, a parar de pecar, e se esforça com culpa, e se esforça, e se estressa. Aqui ele está dizendo, não é pelo esforço que você vai chegar lá. É pelo entendimento. Há um caminho que dá acesso a Deus. Em Romanos 5, 1, diz que pela fé nós temos paz e acesso a Deus. Então, muitos procurarão entrar e não conseguirão. A religião dos homens, ela é burra, cega, céfala, doida. Por quê? A religião dos homens tenta alcançar o favor de Deus por mérito próprio, por justiça pessoal. A religião dos homens, ela busca no seu desempenho ter crédito de Deus e produzir nas pessoas um esforço na carne. Então, a religião dos homens, ela é o ópio do povo. É o caminho aqui do machado se esganando. Você pode ver que esses líderes de doutrina de homens, eles estão sempre estressados, porque eles estão se esganando para tentar ser santos e forçando os outros a largar o pecado e tentar ser santos. Então, eles estão sempre em um estresse muito alto e o pior é que estão no vermelho diante de Deus. Agora, ele diz, vinte a mim, vocês estão cansados, afadigados. E eu vos daria descanso. Ele diz, Marta, você está tentando trabalhar para mim, mas você está tão afadigada, tão estressadinha. É melhor primeiro você entrar no descanso. Quando você entrar no descanso, lá em Hebreus 4, aí você vai ser frutífera, porque antes de você produzir, precisa entrar na esfera do Espírito. E a esfera do Espírito é a esfera do descanso em nossas obras. Aqui nós vemos que dá muito mais resultado o entendimento do que o esforço. A pessoa fica lá quatro dias na montanha, lá, sem comer, mas continua orgulhosa, porque isso não vale nada contra a sensualidade, isso não vale nada contra a carne. A pessoa tenta produzir pela consagração ou pelas boas obras, e ela não chega lá. Isso gera um estresse desnecessário. A pessoa é dedicada, mas sem entendimento. Tem zelo, mas não tem entendimento, porque o acesso é outro. O acesso, ele é comandado pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes, amados, a nossa consagração, a nossa leitura bíblica, a nossa vida cristã, ela não está sendo produzida pelo Espírito, ela está sendo produzida por nós mesmos. É muito importante nós vermos quem é que está no comando da nossa consagração. Porque se isso não for pela fé, disseminar, que eu poderia se fazer, nós estivermos no comando, nós só vamos conseguir estresse. Marta estava tentando servir o Senhor, mas ela estava estressada. E toda pessoa que está debaixo da lei, ela está estressada. Jesus chegou para a nação mais religiosa do mundo, e encontrou eles estressados, cansados e aflitos. Por quê? Porque quando eu me coloco debaixo da lei e tento cumprir isso de uma maneira diferente do original, eu vou produzir o quê? Esforço inútil, canseira, suor, enfado, e no final, o que resultado? Nenhum. Porque as coisas de Deus é assim, amados, só funcionam do jeito de Deus. Você sabe que a palavra de Deus, ela é um mistério, ela é espírito. Ela é loucura para que eles estão na carne. Diz 1 Coríntios 2, 12 ou 14, que a palavra de Deus é espírito, e que ela é loucura para que eles estão na carne. Então a pessoa está na igreja, ela é esforçada, ela é dedicada, mas se ela for carnal, ela nunca vai conseguir ter acesso e entendimento. Ela pode ficar vesga lendo isso aqui. Porque Deus diz em Mateus 11, 25, que o Senhor escolheu revelar isso aqui aos humildes. eu não posso entender isso aqui, eu só posso receber isso por revelação. Se eu tentar entender, eu vou gerar uma aceita, uma heresia. Então, estão aqueles que estão tentando entender, então aqueles que são humildes estão recebendo revelação. A Bíblia diz no Salmo 10, que o soberbo não investiga. No livro de Jó, capítulo 27, acho que o versículo 10 diz assim, porventura o orgulhoso soberbo buscará o Senhor, invocará o Senhor em todo o tempo. Então veja, o fato de depender pouco do Senhor, é soberba. Soberba é tentar produzir essa mudança. Por exemplo, Adão se afastou de Deus, agora eu vou me aproximar de Deus. Quando eu tento reverter o processo, usando o mesmo método de Adão, Adão se afastou, eu me aproximo. Eu caio debaixo da lei. Tem muita gente na igreja sofrendo, porque está bem intencionada, mas está se esforçando em vez de confiando no Senhor. Isso não dá resultado. Porque Galatas, capítulo 3, diz assim, vocês começaram confiando em Deus, e agora estão tendo a santificar pelo esforço. Tem gente que fica, né? Estava vendo, falando com a Rosana, outro dia ali, há uns 20 anos atrás, havia uma pregação do pastor Marcelo, bem interessante. Estava assim, ele estava olhando para o relógio, aí estava o prato, ele estava com o garfo e com a faca, cinco para medir, ai, Deus vai lá. Quatro para medir, ele estava jejuando, entendeu? Então ele fica olhando para o relógio e com a mão no prato, aqui assim, né? Três para medir, dois para medir, quer dizer, isso é uma coisa totalmente religiosa, uma coisa totalmente, não tem fruto, não tem o espírito, é uma coisa totalmente, a pessoa tentando. Então, quando eu estou tentando, certamente vai dar errado. Então, dá muito mais resultado o quê? Queridos, a fé do que o esforço. Quando diz aqui, em Filipenses 2,12, que Deus é que gera em nós o querer e o efetuar, Ele gera em nós o querer e o efetuar, esse querer, sabe o que é esse querer, amados? Deus nos inspira a ver nós fazendo. É ver-se fazendo aquilo. Você começa a meditar na palavra, meditar na palavra, meditar na palavra, e você começa a ver-se fazendo aquilo e desejar fazer aquilo. Ele começa a colocar em você visões e sonhos. Aqui, em Atos dos Apóstolos, fala que Deus nos guiaria, nos daria visões e sonhos. Atos 2,17. Visões e sonhos é assim, queridos. Olha, em Provérbios 23,7, diz-se, como imaginou a sua alma, assim ele é. Então, o que acontece? Desde a queda, o homem se vê como endividado, doente, longe de Deus, desgraçado, pobre e cego. O homem se vê segundo as circunstâncias, segundo o seu desempenho. Qual o padrão de avaliação de uma pessoa? O que ela tem, o que ela faz. O padrão de avaliação, desde a queda, é o que eu posso fazer, tanto e quando venha uma luta, o que eu faço agora? Veja, esse é o padrão da queda, que vai gerar preocupação, porque a demanda, como a batalha espiritual, nós estamos lutando contra espírito sem corpo e nós somos feitos um pouco menor que os anjos, a batalha sempre será maior que a minha condição humana. E quando vem a luta, o que eu faço agora? Sempre o homem será preocupado. Por quê? Porque ele sempre está em uma situação que será sempre maior do que ele. Por que Deus permite isso? Porque nós precisamos do Senhor. Só que aí a pessoa não vê o Senhor e tenta se esganifar, se esganar, e aí é que entra a preocupação, o estresse, a pressão alta, os tumores, o derrame, o infarto e tudo mais. Aqui o que nós estamos vendo é o caminho da serpente, é rastejar com a serpente. O Senhor, ele faz o caminho contrário. Ele nos leva a meditar na palavra, ver o que ele está vendo, pensar o que ele está pensando, nos faz ver, não o que nós somos, mas o que ele é em nós. Não o que nós podemos, mas o que ele pode fazer em nós, através de nós. Aí nós começamos a compreender o maná escondido, que é a provisão sobrenatural para a tarefa. Davi, quando olhou para o gigante, falou assim, o Senhor me livrou do urso, me livrou do leão, o Senhor está comigo. Ele começou a meditar e ver-se. Hoje o Senhor entregará a sua cabeça, eu cortarei, hoje mesmo entregaria a sua cabeça para os animais. Aquilo não tinha acontecido, mas você sabe o que Deus faz? Meditação. Ele faz você ver as coisas como ele vê. Quando ele diz no Salmo, eu te guiarei com os meus olhos. O que ele está falando? Eu te guiarei com os meus olhos. É Salmo 32,8, acho que é isso. O que ele está falando é, eu te farei ver do meu ponto de vista. Olha, eu te farei ver do meu ponto de vista. Por exemplo, Faraó não tinha um problema com Moisés. Faraó tinha um problema com o Deus de Moisés. Faraó não estava lutando com Moisés, Rosana, aquele frágil camponês. Faraó estava lutando com o Deus que criou os céus e a terra, o Deus invencível. Portanto, Moisés estava na posição altamente privilegiada perante Faraó. No visível, Faraó era um homem morto. Quer dizer, Moisés era um homem morto. Se você olhasse no plano invisível, tadinho desse Moisés. Poblicito. Poblicito. Entendeu? Mas, como Moisés andou com Deus e Deus revelou algumas coisas para Moisés, Moisés foi suprido, ele sabia que tinha recursos sobrenaturais invisíveis que eram muito maiores do que Faraó. Então, assim que Deus faz. Quando ele se revela uma pessoa, quando ele se revela com você, quando ele abre os seus olhos e você se vê o que? Mais do que vencedor. Você está ali numa situação que outra pessoa está ali também, igual. Só que você, por andar com Deus, tem os seus olhos abertos pelo colírio da graça e você consegue ver. Eu posso dar conta disso. Porque você anda com Deus, você ganha o ponto de vista de Deus. Outra pessoa vai lá, ai, o que eu faço agora? Ele não consegue ver perspectiva, porque ele olha para a sua condição humana. Este é o trabalhar do Espírito, nos levar a ver Cristo em nós e esperança da glória. Colossenses 1,17. Muitos estão esperando, fazendo campanhas, querendo tocar no manto. Jesus está passando aí. O homem da mão furada está passando por aqui. Não, ele está dentro de nós. Essa dispensação, Jesus não está passando. Nessa dispensação, Jesus não faz para nós e nem nós estamos tocando no manto. Nessa dispensação, o Senhor Jesus diz, é bom que eu vá para o Pai, porque o Espírito que está com vocês estará em vocês. Hoje, nós temos o Senhor em nós e o Senhor não quer fazer para nós. Ele quer edificar, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele quer edificar a nossa fé, nos levar, a crer que Ele está conosco. E Ele diz, quem tiver esse tipo de fé, que eu estou com Ele mesmo, fará as mesmas obras e fará maiores. Então, como é que Ele, Deus gera em nós o querer efetuar? Através da palavra, Ele começa a despertar em nós pensamentos puros. segundo a pedra do 3.1, tem duas traduções. Segundo a pedra do 3.1 diz assim, por minhas cartas, eu procuro despertar em vocês bons pensamentos, pensamentos puros. E outros diz, boas disposições. Essas disposições vêm desses pensamentos. se você crer que você pode, você vai ficar motivado em fazer. Se você crer que pode criar uma ONG que vai ajudar todas as crianças de rua de Curitiba, você crê isso, chega uma consciência, você vai construir um barracão porque você sabe que o dinheiro será pago, então aí vem a motivação. Então, a motivação vem pela revelação. Revelação produz revolução. Quando você ver que pode, você fará. Por isso que eu disse em Provérbios 23.7, como imaginou na sua alma, assim é. Desde a queda, como o homem se vê, incapaz, fraco, burro, pobre. Ele está procurando fora aquilo que só pode ser revelado no seu espírito. O povo olhava e dizia, cadê a água? Ele olhava fora e só havia pedra. Mas, Moisés clamava ao Senhor e ao Senhor, a água estava lá, escondida no Senhor. Porque a rocha era Cristo. Então, a provisão ela está encoberta na fé. Quando Deus consegue renovar a sua mente pela palavra, Ele diz, olha, não fique preocupado com o dia de amanhã, não. A tua parte é sentar e renovar a sua mente pela palavra. Porque se você ver, está consumado, você começará a agir por fé. E eu vou confirmar tudo isso. O caminho do Senhor é o caminho do entendimento. Os loucos desprezam a sabedoria e o entendimento. Não, vamos esforçar aqui que o machado cego mesmo. Mas, enquanto é isso, você está afiando o machado e alcançando depois muito mais resultado. Não é perda de tempo para afiar o machado. O que nós vemos aqui, então, nesse bom combate da fé, é que Deus vai destravar. Primeiro, que Ele vai destravar. Aqui, em 2 Coríntios 6,12, diz assim, vocês não estão estritados da nossa parte, da minha parte, Paulo está falando, mas como a carta foi escrita para nós, não é Paulo falando com Coríntios, mas é Deus falando conosco. E 2 Coríntios 6,12, diz, vocês estão estreitados, na Bíblia viva diz assim, vocês estão estreitados nos seus próprios afetos. os estão limitados. O que ele está falando? O amor de vocês é tão pequenininho, desde a queda, o amor de vocês é tão pequenininho, vocês não se apegam a mim, a ponto de me darem espaço e oportunidade de eu revelar para vocês o meu amor e estará a vocês. Vocês estão tão estressados, preocupados, correndo, essa lufa, a lufa, é para cá, que vocês não me percebem e não sabem que eu estou com vocês e que eu sou maior com seus problemas. O diabo lucra muito, lucra muito com essa lufa-lufa, porque as pessoas andam correndo atrás do prejuízo. Deus me livre correr atrás do prejuízo. Prejuízo! Eu não quero prejuízo. Então, o que nós vemos é que o ser humano está apartado do Senhor e isso não pode ser revertido por esforço e por culpa, somente pela graça. O Salmo 41, 10, 11, 12, diz assim, não somos nós que vamos para a dimensão da fé. Não adianta você ficar se culpando. O Salmo 41, 12, diz que Deus nos coloca na presença dele e nos mantém em sinceridade. Eu não posso subir ao céu. Existe uma lei da gravidade que se eu tentar subir, dá um pulinho para você ver, já vai para baixo. Você dá um pulinho, já vai para baixo. A lei da gravidade é essa, tudo puxa para baixo. eu não posso subir aos céus. Ele pode me levar. O Salmo 41, 12, diz que Ele me mantém fiel e Ele me coloca na sua presença para sempre. A religião é o homem tentando se reconciliar com Deus. O cristianismo é Deus indo lá no paraíso, fazendo promessas e dizendo, eu vou levantar o Salvador e eu vou salvar vocês. Portanto, Deus no comando da nossa consagração. Não nós nos esforçando para tentar sair do vermelho. Isso faz, ó, toda a diferença. Isso não é um pequeno detalhe. A diferença, quando diz lá em 1 Samuel 23, capítulo 20, versículo 3, há um passo entre mim e a morte, que você vai lá no Paraguai e compra um unaire. Mas ele é tão bem feito, tão parecido que você não vê nairi, você vê naique. Porque se você vê nairi, você não compra. Mas é um nairi, tão naicado que parece naique. Então, o que eu te digo é que a religião, ela foi elaborada pelo satanás e pelo inferno, ela é tão similar, tão parecida, porque senão ninguém compra. Se não for um nairi, quase naique, ninguém vai comprar. Se for nide, aí ninguém compra. tem que ser muito parecido. Então, a religião, ela é o caminho que satanás coloca para substituir o caminho do Senhor. A religião, ela procura dizer que é a mesma coisa quando, na verdade, lá em Gálatas, capítulo 1, diz que se alguém vier e pregar outro evangelho, nem que seja um anjo do céu é maldito. Então, a religião, ela fica pregando outras coisas, é só notílio de demônios. Chega uma pessoa para a igreja, o ladrão da cruz, assim, o que eu faço para ser salvo? mas você corta esse cabelo, porque o homem cabeludo não entra no céu, não. O que eu faço para ser salvo? Devolve os dias nos atrasados. O que eu faço para ser salvo? Põe uma camisa, porque com essa camiseta aí você não sobe. E uma gravata também. O que eu faço para ser salvo? é uma mulher lá. Tira essa calça comprida. Doutrina de demônios, irmãos. Jesus diz, crê em mim. Então, as doutrinas de demônios, elas procuram dizer que para você merecer o Senhor, será por obras e por comportamento, quando na verdade você só pode receber isso por fé. isso é tão atraente a doutrina de demônios, porque fiz isso, fiz, fiz, fiz. Agora eu mereço o Senhor. A doutrina de demônios, elas são tão interessantes, a carne, porque a carne recebe algum mérito. Veja, eu parei, porque você não para? Olha, eu, eu. Então, a doutrina de demônios, ela serve para deixá-lo assim inchado. Eu sou santo, porque eu sou esforçado e consagrado. Então, a doutrina de demônios, ela faz com que a glória volte-se para o consagrado. Mas a graça, ela acaba, esquarteja com a carne. Porque o Senhor que salva, o Senhor que perdoa, o Senhor que unge, o Senhor que anima, o Senhor que... Toda a glória fica para ele, se só entra com eu recebi, eu era um pobre miserável e hoje sou salvo pela graça. Perdoado e sou salvo pela misericórdia. A graça, Senhor. O homem não tem crédito. Então, a graça é um favor que poucos querem. Porque a graça dá toda a glória para o Senhor. Mas a gente quer ter um pouco de glória. Então, a doutrina de homens faz com que você fique com a glória. E quem não quer ter a glória? Então, a doutrina de homens dá muito lucro entre os soberbos. Mas a graça é revelada aos humildes. Por isso, os soberbos procuram a vida inteira, o Senhor. E vão chegar naquele dia, Senhor, trabalhei para ti, abri obras. Te conheço. Aparta de mim. Porque o teu coração é maligno. Você fez tudo certinho, só tinha um problema. o teu coração não foi tratado pela graça. Porque você pensou que não precisava. O problema principal não foi tratado. Os fariseus faziam tudo certinho. Jesus falou, ah, faz tudo certinho. Continue. Só que aprendam a misericórdia, a bondade, a misericórdia, a piedade, a compaixão. Vocês só estão errando no principal. Porque, quando o Senhor diz assim, que somente aqueles que o amam ele conhece. 1 Coríntios capítulo 8, 1 e 2, lá. Então, a pessoa trabalha para o Senhor, ela se esforça, ela se consagra, ela faz a obra, mas ela não ama o Senhor. E como nós sabemos que uma pessoa não ama o Senhor? Porque ela não tem amor nos seus relacionamentos. Como é que você diz que ama a Deus que não vê se você não ama as pessoas que estão à sua volta? Em João 13, 35, diz assim, nisto o mundo saberá que vocês são verdadeiramente meus discípulos se vos amar os uns aos outros. essa falta de amor nos seus relacionamentos comprova por A mais B que você não conhece a Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí o ponto forte do camarada é doutrina. O ponto forte do camarada é os dons. Mas Jesus falou que o ponto forte do verdadeiro cristão é o amor. Aí. Vemos em Sansão o ponto forte dele era o poder, mas não era o amor. Caiu, né? Sansão é um exemplo do quê? No poder ser o amor. Aí vemos Salomão. O ponto forte dele o quê? Sabedoria, mas não tinha amor. Caiu. 1 Coríntios 3 diz assim, ainda que você tenha toda a sabedoria se não tiver amor. Aí 1 Coríntios 13 diz assim, ainda que você tenha todo o poder e toda a fé se não tiver amor. Você está vendo? Por onde a fé quer nos conduzir? Há uma comunhão com Deus e com pessoas. Como é que eu sei que eu recebi o Espírito da Salvação? Qual é a evidência? Estou crescendo em relacionamentos. Se a pessoa não está crescendo em relacionamento, ela está em doutrina de demônios. Não é 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 6 assim, se alguém ensina a outra doutrina que não é a doutrina da piedade, da compaixão, da misericórdia, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contenda-se. Está ensinando, está crescendo, está crescendo, mas se ele não está crescendo na onde o Senhor diz que ele deve estar crescendo, ele está com doutrina de demônios, porque ele está crescendo, mas não está crescendo na onde o Senhor quer que ele cresça. O que nós vemos é, não se esforce, não se culpe, o Senhor vai começar a destravar os seus afetos. Primeiro, como ele vai destravar os seus afetos? Levando você a se interessar por ele, pela palavra e pela igreja local para renovar a sua mente pela palavra. É aqui que começa o processo. Quando Davi chegou diante de Golias, ele disse, o Senhor entregará, esse é inserunciso, o Senhor entregará a sua cabeça. Sabe o que ele estava fazendo? O Salmo 1 diz, aquele que meditar nessa palavra dia e noite, tudo o que fizer, será bem-aventurado. Josué 1,5 diz assim, se você meditar nessa palavra, nenhum inimigo ficará de pé diante de você. Então, no que que Davi estava meditando? Por exemplo, amados, a palavra, eu digo para você assim, televisão. Você não vê T, E, L, E, você não vê letra. Palavras geram imagens. Palavras geram imagens. O que eu disse aqui, segundo a Pedro, através das minhas cartas procuro despertar pensamentos puros. A palavra de Deus é Espírito e te levará para a frequência dos pensamentos de Deus. Que é a fé. O que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que se espera quem tem fé? Se espera que Deus fará o que Ele disse. A fé, ela tem argumento. Qual que é o argumento da fé? Qual que é a espada do Espírito? A palavra. O que que a fé nos faz ver na hora do problema? A palavra. O Espírito te fará lembrar. O que que Davi via diante do gigante? A palavra, a presença, o poder, as promessas, o Senhor. Veja, Saúl só viu o gigante, mas o poder do Espírito Santo é nos levar para as regiões celestiais, ou seja, o Espírito consegue nos fazer ver o que Deus está vendo. Essa é a dimensão do Espírito. Aí que nasce a fé. A fé está em ver o que Deus está vendo. Não o que as situações estão dizendo. é 2 Coríntios 5,7 diz que nós vemos por fé e não por vista. Não por aquilo que está no visível, mas por aquilo que Deus prometeu. A fé, ela te faz ver. Deus está com você e você pode fazer isso. Isso é um milagre. A fé é um milagre, amados. O que nós vemos é que aqueles que andaram com Deus, eles começaram a meditar na palavra e na hora da luta, da tentação, da provação, o Senhor os fazia o quê? ver Deus com eles e Deus maior que os seus problemas. Porque sempre na hora da luta, a gente vê a luta maior que Deus. Olha o Salmo 37,5. Entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e o mais ele fará. O que é? Você entrega, o que confiar? Ele vai me atender. Ele está comigo. Isso é um milagre, amados. Será que ele vai ouvir? Será que vai acontecer? Será que eu estou em perigo? Veja. Dizem em Romanos 4,21 que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Isso é fé. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro em João 11,41 e diz assim, Pai, eu te agradeço para o Senhor, você não me ouve? Só estou falando alto aqui para que eles sejam salvos. Lázaro, sai para fora. A fé é a certeza. Veja. Isso é milagre. Como é que eu tenho certeza de algo que eu não estou vendo? Porque a palavra de Deus me faz ver. A palavra de Deus me faz ver Deus mais real do que o meu problema. A palavra de Deus me faz ver eu capaz. eu dou conta dessa situação. Eu não preciso ficar preocupado. Deus jurou e prometeu. Eu posso tudo naquele importante. Esta é a dimensão que o Espírito nos leva. Somente Ele pode nos levar. Nós não podemos chegar a essa dimensão. Ele pode nos levar. Nós cooperamos com o processo. Amém, queridos? A Bíblia diz em Efésios 3,20, queridos, eu vou concluir, a gente continua isso aqui semana que vem, isso aqui é um tema muito vasto. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Veja, o que é que pensa, o que é que medita aquele que pede? Entrega e confia. O que ele está pensando? Deus está comigo, Deus está me ouvindo, Deus vai me ajudar. Aqui em Efésios 3,20, Deus é capaz de fazer muito mais além do que você pede ou imagina. O que a fé te faz, Rosana? Imaginar. O que é imaginação? É meditação. Por exemplo, o que imagina uma pessoa que está correndo perigo? Ela imagina, esse cara vai matar. O que imagina uma pessoa querendo com Deus? Os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor. A imaginação você preverá, mas... Só que imaginações ruins, são ruins, suspeitas, são fortalezas na mente, você está em perigo, você vai ficar doente, esse câncer vai te matar. Só imaginações. Você vai lá no médico, ele mostra o caritinho, você fala, olha, tá... Aí você já imagina. A primeira coisa, você imagina o quê? Deus está comigo, eu vou no culto, vai tacar o olho na cabeça, eu vou ser curado. Veja? A fé faz você ver que aquilo tem solução. já quem não tem o espírito desde a queda, por causa da frequência da escravidão, o que a pessoa imagina? O pior, sempre o pior. Não vou pagar essa conta, não vou sarar, minha família não vai se converter, ela vê aquele familiar cada vez pior e começa a ser afetado por vista. Mas o homem espiritual, Deus fala com ele, eu sou maior que a dureza daquele coração. E ele vê aquela pessoa com a Bíblia na mão, antes dele ver com seus olhos físicos, ele vê aquela pessoa com a Bíblia na mão pregando o Evangelho, mesmo que ele está vendo aquela pessoa caída, bêbada na calçada, Deus mostra para ela o que Deus está vendo, não aquela pessoa caída. Jesus viu aquela samaritana em João 4, não uma prostituta, mas uma missionária. Deus, ele vê diferente, ele faz você ver. Se você andar com Deus, você vai ver o que ele vê. Vamos ver o exemplo? Gênesis, capítulo 12. O que Deus quer te levar, te guiar com os olhos dele, Rosana? Ó, fazer você ver o que ele está vendo. Ele te vê como próspero, saudável e cheio de espírito. Terceiro é João, versículo 2. Se você andar com Deus, se você andar com sábios, você será o quê? Sábio. A palavra que é espírito, tem a possibilidade de gerar imagens. se eu falar para você, coelho, gato, leão, enquanto estou falando, estou gerando imagens. A palavra de Deus, que é espírito, gera o quê? Imagens. Se você meditar nessa palavra no espírito, o espírito gerará imagens. Vamos ver isso aqui? Gênesis, capítulo 12. Perdão, 13, tá? Versículo 14. Gênesis 13, 14 e 15. Diz o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, depois que ele saiu do mundanismo, depois que ele obedeceu a Deus, depois que saiu dele aquilo que Deus não queria com ele, depois que se apartou do Facebook, depois que se apartou do quê? Da safadeza, depois que se apartou do programa imoral da internet, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o norte, sul, do oriente e o ocidente. Porque toda essa terra que vês, que vês, o que Deus estava fazendo? Tirando os olhos de Abraão daquele lugar para o que Deus estava vendo. Deus, ele quer nos tirar do problema, do gigante, para ele e o poder dele. Veja. Porque toda essa terra que vês, tinha de dar a tua descendência para sempre. farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta, percorre essa terra. Depois de olhar, você não vai conseguir ver daqui. Percorre, vai andando. E aonde você colocar os teus pés, tudo isso é teu. O que ele estava fazendo com Abraão? Você está entendendo? Ele estava fazendo Abraão meditar e ver por fé. Tirando os olhos de Abraão das circunstâncias atuais para aquilo que Deus iria fazer para ele. Tirando os olhos daquela vidinha pequena para algo muito mais amplo. Veja, isto é gerar a fé. Quando Abraão desmotivava o que Deus fazia, veja aqui, Gênesis 15, 5. Abraão disse, eu não tenho filho porque só tenho meu cérebro. E o que eu faço? Eu já estou velho porque minha mulher é estéreo. Aí Deus, vamos tirar os olhos disso aí? Gênesis 15, 5. Então levou para fora e disse, olha, olha, agora para os céus e contas as estrelas, vocês podem contar, assim será a sua descendência. O que Deus faz gera visões e sonhos. O que Deus faz Ele gera imagens. O que Deus faz Ele tira os seus olhos da sua condição atual e mostra aquilo que você vai ser nele. Pela presença dEle e pelo poder dEle. Ele te leva para a dimensão da fé. Não da impossibilidade que Adão está vendo o Satanás se organizando e o amado Abraão sai morrer velho sem filho, tua mulher está estéreo. Olha aqui, contas e selos, assim serão os seus filhos. Esse é o poder do Espírito, a capacidade de gerar imagens, guiar com os olhos, tirar os olhos do problema e colocar o Senhor em nós. Sempre que Israel se via em problemas, em dificuldade, quantos minutos eu já falei? Acho que eu vou ter que desligar, né? Mas vamos lá. 1ª rei 18, 1. Havia três anos e meio de seca em Israel. Havia três anos e meio de seca em Israel. A terra achada não havia nada. o que Deus faz com aqueles que andam com ele? Deus revela o seu coração. Deus revela o seu coração para quem é amado? Para os amigos íntimos. Salmo 5, 14. Enquanto todo mundo está havendo seca, Deus fala com o seu amigo íntimo, vou mandar chuva, porque Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus servos, os profetas. Então, o mundo está vendo problema e Deus está falando com você no homem interior, eu vou te prosperar, eu vou te curar, eu vou te abençoar, eu vou te usar. são imaginações, são imagens, são pensamentos, são meditações. É isso que o Espírito faz. O Espírito é o poder de usar a palavra para gerar em você bons pensamentos. Uma pessoa que medita na palavra, ela começa a ter pensamentos diferentes daquela que não medita na palavra. Porque a palavra de Deus é Espírito e ela te leva para a dimensão da fé. A palavra, ela é Espírito. Por um coração quebrantado medita nessa palavra, ela te levará para a dimensão dos pensamentos de Deus, das visões de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Ela tira os seus olhos do problema e consegue fazer você ver a solução antes dela aparecer. Esse é o poder da palavra de Deus. Essa é a recompensa da palavra de Deus. Veja aqui, 1ª rei 18, 1. Sucedeu depois de muitos dias a palavra do Senhor veio Elias no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha agora o versículo 41. 18, 41, né? Então, disse Elias Acabe, sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Olha o que a palavra de Deus fez com ele. Todo mundo estava vendo, não havia uma nuvem no céu. Terra seca. e Deus disse para Elias eu vou te mandar chuva. E isso mexeu tanto com Elias que ele chegou a Acabe, olha, se esconde aí porque eu já ouço um ruído de uma abundante chuva. O que a fé faz? Faz você ver e ouvir aquilo que ninguém está vendo e ouvindo. Todo mundo está vendo e ouvindo escassez e você está vendo e ouvindo com os olhos do Espírito a solução e a provisão vindo. E você vai crer tanto que você vai falar. porque a boca fala que você está cheio. Todo mundo está falando em luta você está falando que Deus está comigo. Todo mundo está falando não consigo meu corpo está sarando. Você não vai aguentar porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você vai ficar tão cheio das visões revelações de Deus que você vai falar com salmos inusícanticos espirituais. Você vai ficar tão cheio das coisas de Deus que o mundo está falando de seca. Aqui havia uma seca tão grande que os sacerdotes de Acabe estavam procurando quem sabe uma grama seca que sobrou daqueles anos. Então diz que os sacerdotes estavam procurando enquanto os sacerdotes estavam procurando grama seca você está orando e Deus está mandando chuva do céu. Olha a diferença de um homem de Deus para uma nação de um religioso que o religioso estava procurando grama seca para os cavalos de Acabe. Enquanto eles estavam procurando grama seca para os cavalos de Acabe eles com uma oração estavam mandando chuva do céu. Olha a diferença da religião dos homens. E ele creu tanto que Deus falou com ele que a chuva vinha que ele colocou o seu rosto no meio dos seus joelhos e foi para a oração. Deus vamos lá vamos junto vamos lá e se consagrou e buscou e Deus mandou. Ele tinha tanta certeza Deus te leva a se consagrar não para acontecer mas se consagrar porque já aconteceu e você sabe que você vai orar e você sabe que Deus vai responder porque Deus já falou com você. Quando a consagração ela é dirigida pelo Espírito Santo é uma consagração da fé da certeza agora que ela eu vou me consagrar para ver se Deus vai me abençoar essa é a consagração dos homens da religião dos homens eu ficar 4 dias sem comer para Deus me dar um carro entendeu? Essa é a consagração burra que daí dizem 58 entendeu? Pensando que com fome ele vai ganhar um carro de Deus quando o carro vem porque Jesus conquistou para você um carro isso aí é um direito teu de ser próspero Jesus era rico se fez pobre para que nós fôssemos próximos para que próximos? Para sermos generosos para que ter carro? Para trazer pessoas para a igreja para evangelizar não é verdade? Então Deus fez isso com eu falei aqui com Abraão Deus fez isso com Davi eu falei aqui diante de Golias Deus fez isso com Elias Deus fez isso com Eliseu em 2 Reis capítulo 2 do 10 ao 12 quando Elias foi subir ele disse olha eu vou subir se você me ver subindo você recebe se você não ver eu subindo você não recebe e quando Elias subiu Eliseu falou eu vejo carros eu vejo cavaleiros eu vi eu vi eu vi então se você ver o que Jesus Cristo fez quando subiu na cruz é teu o testamento é teu se você não ver não é teu o que os olhos não veem o coração não sente o que é a fé é para conseguir ver as realidades espirituais encobertas a fé te fará ver Deus com você a fé te fará ver Deus agindo através de você a fé é a visão espiritual é o ouvido espiritual enquanto o homem que não tem fé ele imagina o pior vê o pior pensa o pior o homem espiritual ele vê Deus com ele ele vê a promessa ele vê a condição ele vê a unção ele vê a oportunidade esse é o poder do Espírito através da palavra essa é a verdade da consagração essa sinergia onde nós fazemos a nossa parte o Espírito é você se consagra mas com entendimento amém amados mais um ponto aqui Jacó quando ele queria ovelhas listradas ele fazia galhas listradas quando ele queria ovelhas malhadas ele fazia porque conforme as ovelhas iam lá e viam quando iam beber água aquelas listras elas se tornavam você se torna aquilo que você medita o povo de Zé dizia eu sou gafanhoto mas Josué e Caleb que subiam com Moisés e meditavam e diziam Deus está conosco Deus prometeu nós somos príncipes então como você se vê assim será a sua assim será a sua vida porque desde a queda o homem se vê abandonado por Deus com medo de Deus desamparado em apuros assim que o homem se vê mas o Espírito usa a palavra para mostrar Deus está comigo eu posso eu tenho a aliança com Deus eu tenho promessa o Espírito se move através de mim o que eu fizer serei bem sucedido é assim o judeuzinho abre uma lojinha lá no Paraguai e fica rico por quê? porque desde pequenininho ele é ensinado você é filho de Abarão as bênçãos do céu e da terra pertence a você as promessas de Deus ele é ensinado ele é ensinado ele é ensinado quem ele é o que ele tem o que ele tem direito a promessa e já que seu miserável sua peste sua praga se não aprende nada nem seu burro é assim só amaldiçoando os filhos amados só praguejando mas o judeu ele ensina de pai pra filho o que o filho é o que ele tem qual é a posição o que Deus é quem é o Deus de Israel qual é a promessa qual é a aliança certo? então a criança levanta-se crendo na aliança na promessa e no privilégio assim é o Novo Testamento quando Jesus morreu ele deixou vantagens e privilégios se nós meditarmos o Espírito através da nossa meditação gerará em nós imagens visões e sonhos o Espírito nos fará ver não o problema mas nos fará ver a presença o poder a promessa do Senhor você pode ver aquele que é carnal fala das coisas que ele fala do problema da fraqueza dele do defeito dos outros é assim que o carnal fala o homem espiritual ele fala das promessas da presença do poder do Senhor da palavra porque esse é o poder do Espírito nos levar para a dimensão da palavra pensar a palavra meditar a palavra ver a palavra falar a palavra manifestar a palavra esse é o poder do Espírito se nós dermos espaço ele fará isso e renovará nossa mente e isso é trabalhoso estar aqui hoje cedo em jejum aqui é trabalhoso é cansativo mas isso traz um retorno nós vamos meditar hoje à noite na escola banquista de sabedoria sobre essa questão do retorno da meditação que coisa tremenda porque isso traz qualidade de vida paz fé alegria sabe nos livra de úlceras tumores pressão alta olha amados a meditação na palavra satanás luta se você fica quatro horas com a televisão ou do internet não dá nem bola mas abre a bíblia para estar a areia nos olhos falem que vai para a igreja e começa a chover dá dor na coluna porque o diabo sabe que essa palavra ela é espírito e ela fará você sábio fará você ter o que? domínio essa palavra um coração humilde quebrantado te fará ter o que? fé então o diabo tem medo da sua fé ele quer nos manter o que? ignorantes o povo é destruído por falta de conhecimento você pode ver amados no meio evangélico hoje em dia eles trocam o que? o conhecimento por entretenimento atividades carnais moveres visualizações tantas coisas porque o diabo está substituindo porque ele sabe que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação então quando eu substituo isto a igreja passa a ser irrelevante para Satanás Satanás não tem problema com igreja de atividades mas quando a igreja se volta para o ensino e para o compromisso com o reino aí meu amado o povo começa a ter entendimento aí tem domínio porque o domínio vem do entendimento amém? que Deus te abençoe em nome de Jesus que Deus te abençoe e o domínio que Deus te abençoe vai te abençoe e o domínio que Deus te abençoe o domínio que Deus te abençoe